Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar, só vinho, meu Cê vai, cê vai, não gosta dela Cê vai, não gosta dela Que cê foi, só um bebê, não sai de cima Respeita, alfaça, não me subestima Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar, só vinho, meu Cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai Cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai E sem função, bebê, não sai de cima Respeita, alfaça, não me subestima Aê, DJ Pablo RB, dá um tiro na concorrência Dá um tiro na concorrência Dá um tiro na concorrência Ei, de becos e fiela da favela Ele que tá barulhando tudo Esse é o Vitor Ruico Esse é o Vitor Ruico Unidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Porque desafia, só vinha, cê vai, 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 c Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem que ser você, de onde você vê, tô interessado Você bebe, você fuma, você transe, tudo isso amiga com dor Não fuma, não fuma, só transe, porque desafia só me encerrou Você bate, você anda no costa da blá, blá, blá Você bate, eu anda no costa da blá, blá, blá Que se forção, bebê não sai de cima Respeita o fóssil, não me subestima Aê DJ Pablo RB, dando tiro na concorrência Dando tiro na concorrência Ei, Dipecos e Viela da favela, ele que tá barulhando tudo Esse é o Vitor Rui Esse é o Vitor Rui